Meu nome é Júlia Guimarães, eu sou aluna do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Vila Velha e o meu projeto foi sobre a avaliação da função ventricular direita e hipertensão pulmonar em pacientes com dirofilariose assintomáticos que foram submetidos à ecodúplica cardiografia. A função ventricular do lado direito do coração pode ser afetada por uma série de fatores, entre eles a hipertensão pulmonar, sendo a dirofilariose uma causa importante e comum que tende a gerar hipertensão, uma vez que se trata de uma doença parasitária ocasionada pelo parasita dirofilariose, o qual se instala na artéria pulmonar e no ventrículo direito de cães e dos demais mamíferos. Em quadros de infecções graves, podem provocar lesões vasculares, levando assim ao aumento crônico da pressão pulmonar. Dessa forma, o ecocardiograma se torna atualmente um método de eleição utilizado para avaliar os índices de hipertensão pulmonar em cães e concomitantemente a função no coração direito, por se tratar de um método não invasivo, acessível e de baixo custo. O presente estudo teve como objetivo detectar alterações relacionadas à função ventricular cardíaca direita e estimar a possibilidade de hipertensão de artéria pulmonar através do ecodoplicardiograma de cães assintomáticos com achados de imagens sugestivas para a dirofilariose. Foram selecionados exames ecodoplicardiográficos de pacientes oriundos da rotina do Hospital Veterinário Professor Ricardo Alexandre Hiper, em Vila Velha, Hospital Veterinário da UVB. Para que os pacientes fossem inclusos no estudo, eles não deveriam ter sinais clínicos e tinham que possuir imagens e mensurações do índice de sensibilidade do romo direito da artéria pulmonar e do método TAPS. A utilização do índice de sensibilidade do romo direito da artéria pulmonar foi incluída como um método de avaliar possível grau de hipertensão pulmonar e, através da realização do método TAPS, foi então estimada a função sistólica do ventrículo direito. Foram analisados 77 laudos sugestivos da presença de filária. Dentre estes, apenas 14 apresentavam alterações referentes aos índices utilizados na pesquisa, sendo 9 das alterações relacionadas ao índice de sensibilidade da artéria pulmonar e 5 animais com alterações no método TAPS. Em nenhum dos alvos analisados, foram observadas as duas alterações ocorrendo ao mesmo tempo. Em um estudo realizado por Venco, em 2014, notou-se que a infecção por girofilária, a depender da carga parasitária, pode sim promover alterações relacionadas ao aumento da resistência vascular, apesar de, no presente estudo, não ter sido identificadas alterações significativas no índice de sensibilidade da artéria pulmonar. O estudo com Venco era com 135 cães e demonstrou que este pode ser considerado um método valioso para a detecção precoce da presença e da gravidade de hipertensão pulmonar em animais com girofilariose. Os pacientes que apresentavam imagens sugestivas de girofilária em artéria pulmonar, porém sem sinais clínicos e sem repercussão cardíaca, não apresentaram alterações na função ventricular direita ou indícios de hipertensão pulmonar significativos e que pudessem ser correlacionados à doença. Agradecimento da Universidade de Vila Velha pela Bolsa de Iniciação Científica concedida para a realização da pesquisa à professora e orientadora Laura Conte pela disponibilidade e os animais que foram utilizados na pesquisa.